Agora muita gente pensa que só existem dois jeitos de fazer exercício, né? Ou você pratica esporte ou puxa ferro na academia. Mas a verdade é que tem muita opção, principalmente para quem não tem muito tempo. A gente convidou um atleta de alto rendimento para experimentar a plataforma vibratória. Conheça essa novidade aqui no Estado com o Rodrigo Pestanha. Corrida de aventura. Várias modalidades esportivas em uma. Mas a preparação de um atleta vai muito além das trilhas, piques e pedaladas. Tiago Mol que o diga. Quinto colocado no ranking mundial, ele se prepara para mais um desafio. Neste domingo tem corrida de aventura aqui no Estado. E ele tem apelado para um treinamento alternativo. O Gio é essa oportunidade de fazer o funcional na plataforma. E ela tem uma coisa bem legal, que é a coisa dela minimizar o tempo de trabalho. Às vezes você vai ficar uma hora na academia, uma hora e meia. E aqui em uma sessão de 20 minutos, meia hora, a gente consegue fazer. A plataforma vibratória não é um aparelho novo. Foi usada na década de 60 para compensar a perda de massa muscular dos astronautas. Hoje, auxilia no maior rendimento dos atletas. Esse treinamento da plataforma, ele pode proporcionar a melhora da explosão, da velocidade, da resistência. Sendo que o trabalho tem que ser específico, né? Vai desenvolver essas habilidades em cima da plataforma, porque ela potencializa essas atividades. Para um atleta acostumado a correr, pedalar, remar longas distâncias, esse tipo de atividade pode parecer leve e monótono. Mas só parece. A plataforma vibratória vai ajudar o Thiago a aguentar 4 horas de prova. Mas também pode ser muito importante para a pessoa que busca a qualidade de vida. O primeiro benefício dela é que ela aumenta a circulação sanguínea, né? E com a circulação sanguínea melhorada, você melhora a resposta como num todo, né? Já que a circulação, ela aumenta o nosso transporte de oxigênio e de nutrientes. Então, ela melhora a força muscular, aumenta o sistema linfático, que é excelente para a mulher, ajuda no combate à celulite e melhora também a produção de hormônios, como o GH e a testosterona. Eu acredito no equilíbrio. Então, o equilíbrio é você estar correndo, estar pedalando, estar remando, fazendo as partes de vertical e tal, mas também estar vindo para cá para fazer toda essa parte.